Se você quer entender o universo com os limites do cérebro, é como se você quisesse entender uma música com os olhos. Falando de física quântica, se diz muito do observador. E pelo que eu entendi, eu acho que a Kabbalah conecta com isso também ou não? Sim, perfeitamente. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é física quântica. Justo. Vamos fazer um básico. Então vamos lá. Até 1918, que a gente teve a grande geração dos cientistas e físicos, onde Einstein em 1905, então publica a teoria da relatividade geral e depois a teoria da relatividade restrita, existe uma observação muito grande no átomo, atomio, o não divisível, segundo os gregos. Átomo vem de atomio, não divisível. Esse não divisível, a menor estrutura da matéria, hoje a gente já sabe que tem mais de 43 subpartículas. Não é só o elétron, o próton e o nêutron, mas ali era um microcosmos, era um microuniverso visto por Planckts. Daí a gente lembra do salto quântico na tabela periódica, lá o S2, spin 2, spin 3, spin P, S e tal. Vou fazer de conta que eu sei. Tá, mas beleza. Mas a física quântica nada mais é do que uma física subatômica. O que é subatômica menor do que o átomo? São os tijolinhos que constroem a estrutura da matéria, os tijolinhos que constroem a estrutura da matéria, se chamam átomos por causa dos gregos, mas hoje eles são ainda menores esses tijolinhos. E dentro desses tijolinhos, pasmem os senhores, não existe matéria. A matéria é ínfima. A matéria do universo é ínfima. O universo é um monte de vazio. Cada átomo é um monte de vazio. Quando você olha para a mesa... Existe e deixa de existir, né? Existe uma... Ah, não. Daí você está falando de outra coisa. Aí você... Quando existe e deixa de existir, é uma outra coisa que daí não é física quântica exatamente. Mas vamos chegar lá. Você não perde o raciocínio. Dentro de uma mesa, por exemplo, você está vendo uma vibração, uma frequência. Só que como o teu olho vê 36 quadros por segundo, você vê matéria. Mas vamos supor que fosse um micron átomo, ele poderia passar a mesa. Isso é completamente normal, porque os tempos são diferentes. Então, o que a gente tem que observar da vida a partir da física quântica? Que nós somos homens limitados. Você não vê o raio-x. Você não vê o infravermelho. E nem por isso eles não existem. Você não escuta som de sonar. E nem por isso ele não existe. Um golfinho que é inferior intelectualmente a você, escuta. Um caracol, por exemplo. Quando você... A quantidade de quadros por segundo dele é muito pequena. Então, se eu colocar a mão na frente de um caracol e tirar a mão com menos de dois segundos, a mão para ele nunca existiu. Perfeito. É como se fosse o meu cérebro. Ele tem uma capacidade de processamento, mas ele sofre uma curadoria, uma limitação da minha visão e da minha audição. Perfeitamente. Então, se você quer entender o universo com um cérebro primitivo... Ah, primitivo, mas o meu cérebro... Calma. Se você quer entender o universo com os limites do cérebro, é como se você quisesse entender uma música com os olhos. Por isso a gente não compreende Deus. Porque Deus não faz parte de uma cadeia compreensível. A frequência energética de Deus é completamente diferente da frequência energética das tuas possibilidades como um indivíduo humano. E essa é a beleza do jogo. E esse é o motivo, segundo várias religiões, de você encarnar num corpo físico. De você deixar mais densa a tua matéria. Cara, e pra mim isso é lindo. Porque é a poesia sendo contada por homens inteligentes que foram à lua, que descobriram distâncias do Big Bang, que descobriram elementos primordiais, que descobriram que existe um campo quântico e quanta coisa a gente vai descobrir no futuro com a ciência. E mesmo assim, a gente não pode cravar nem afirmar a existência ou não de um criador. Mas, cara, todos os caras mais fodas, porque eu acho que todos esses caras muito fodas são iluminados, né? O Planck, o Tesla, o Einstein, o... Cara, tantos caras que eu gosto aí. E o universo gosta, né? Todo mundo, todo indivíduo humano que se intelectualiza gosta. Esses caras eram iluminados, cara. Porque eles não viam com a mente. Eles viam com alguma coisa. Porque se você vê com a mente, você só vê o óbvio. E tem uma frase bonita também que fala o seguinte. O óbvio só é óbvio pros olhos do preparado. Então, se você não se preparou, amigo, se você não estudou, se você não entregou, vão passar oportunidades da tua vida e tu não vai ver. Exato. Por isso que a dedicação, romper a inércia da vida, romper com amor e desejar a doação pro universo, ser um ser melhor não pra ti, cara. Pro universo, pros teus filhos, pros teus pais, pros teus amigos, seja um cara melhor pra todo o universo. E assim o universo vai entender que você é necessário. E a tua vida começa a se transformar numa mágica. E essa mágica não quer dizer que tu vai ser o cara do Big Brother, nem o apresentador do Jornal Nacional. Tu pode ser um puta de um cara, cara, e tá ali guardadinho no teu apartamento de dois quartos, no cantinho de Blumenau, cara. Mas feliz. Só que tu sabe. Completo, sim. Tu sabe que o teu barco vai atravessar qualquer tempestade, porque tu tá em conexão com o Criador. Tu tá em conexão com a energia mais pura do mundo, que se chama amor, cara. E a gente falava sobre ela. O amor de doação. Muitos dos grandes mestres, Rodrigo, se isolaram, cara. Muitos dos grandes mestres se anularam. Por que, senão? Porque não tem ego. Sempre que tu faz pro ego, pra aparecer, pra ser o fodão, pra não sei o que, cara, tu tá fazendo pra mente. Tu não alimenta a alma. E a mente é passageira. A tua mente vai morrer, amigo. A minha também. Talvez ela dure 80 anos, 90. Mas a mente é só a mente. É como se tu desse toda a atenção da tua vida pro computador ou pro celular novo que tu comprou. Cara, esse celular em 3 anos é super ultrapassado, cara. Imagina em 10, em 20, vai tá na gaveta de um dos meus filhos jogado, cara. E é isso que a gente faz da mente. A gente acha que ela é tudo. Quando, na verdade, quem é o teu espírito, cara? A tua alma. E isso tudo, cara, se tu não sabe o que é, se tu não tem nenhuma religião ou tem todas, converte numa palavra, cara. Amor. 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 A vida é só amor, amigo. Fala, Sapiens. Tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!